E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco em xadrítico e no vídeo de preparo teu coração que eu vou trazer a guerra, a terrível, que foi travada hoje na semifinal do Champion Chasture entre Magnus Carlsen e o francês MVL. Lembrando que na outra chave entre Firuja e Duda, o Firujinha arrebatou o polonês e já aguarda lá na final quem vai ser o adversário dele. Agora, o MVL e o Magnus foi uma coisa espetacular que aconteceu. Eles empataram o confronto de quatro partidas em 2x2 no ritmo rápido, levando tudo para os pênaltis do xadrez do Armagedon, onde o Magnus caiu de peças brancas com a obrigação da vitória. E em caso de empate ou vitória das pretas, o MVL salta para a final contra o Firuja. Mas lembrando, o MVL jogava com menos tempo no relógio para ter essa vantagem aí de pretas. É a decisão da semifinal diante dos seus olhos nessa partida. E o vencedor aqui salta para a final. Eu aviso, te segura na cadeira, prepara a pipoca, vamos à luta. E o Chasture e o xadrez sempre serão agora. Então, pessoal, aqui estamos nós. E de brancas, Magnus Carlsen, terrível, contra MVL. O Magnus lutando somente por um resultado. A vitória não tem outro. O Magnus nessa partida botou ele mesmo. Equatrino favorito de Bob Fisch. Eita lá! Observem que o MVL bota uma siciliana e começa com 7 minutos e 28 no relógio. Menos tempo porque é o Armagedon. Bom, agora, o Magnus entra aqui em uma anti-siciliana lá com bispo B5. Então não quer entrar em muita teoria descambada. Bom, o MVL propõe a troca. As simplificações são boas para ele, porque secar a posição já que as pretas jogam com a vantagem do empate. O Magnus falou, não tem problema. Trocamos esse bispeto por aqui. Rompo pelo centro e depois das trocas, o Magnus retomou de dama. Já é uma linha mais rara. Então já tirando ainda mais a partida de muita teoria. Cavalo C6 foi jogado, ganhou um tempo na dama. Dama em D3 e depois de G6 preparando o bispo G7, o Magnus faz a famosa estrutura Maroxi que controla forte a casa de D5, para não deixar muito espaço para a posição das pretas e apertar pouco a pouco. O francês não se intimidou. Fianquetou esse bispo por aqui. Roque tá jogado. Passa o cavalo por jogo agora H3 para bispo E3 sem se incomodar. Com o lance cavalo G4, o MVL protege o rei dele natural e depois de cavalo C3 A6, o Magnus aqui joga a torre D1 criando a primeira ameaça, que é jogar o lance E5. Vejam lá. Ele faz uma bateria na coluna D, o MVL nesse momento saiu com a dama desses temas, pressionando agora o peão de E4 e o Magnus não inventa roda. Vamos seguir desenvolvendo como deve ser. Bispo E3, o MVL nesse momento joga cavalo B4, ganha um tempo nessa dama e depois de dama B1, o Magnus aqui tem que ficar vigiando. Esse peão de E4 vira um certo tema aqui, porque se a dama sai de mau jeito, tu perde isso daqui e vai tudo por água abaixo. Vejam que tá caindo o peão de C4, mas o MVL aqui jogou torre C8. Olha lá, Rafael, saiu? É uma capivarada sem fim, não é não? Muito pelo contrário. Se tu tomasse aqui que era uma malandragem do Magnus, tu pode ficar completamente perdido nessa posição, porque o Magnus tava de olho em torre D4. Vejam lá. Nada esses caras furam, porque esse lance sobrecarrega a dama. A dama não pode sair de mau jeito e de modo que não defenda o cavalo. Então a única casa que defende o cavalo é dama C5, só que agora tu leva essa bomba de A3, cavalo C6 e torre D5, que aqui já era. Vai tudo por água abaixo, olha lá. Tu abre um ataque duplo na dama e a dama não tem casas de fuga. Tu vai perder a dama. Rafael, calma lá. Tem dama C4. Sim, mas agora tu leva cavalo D2 e a dama caiu de verdade. Aqui o Magnus ficaria completamente ganho com essa arapuca, que o francês não caiu, olha lá. O MVL simplesmente pressionou o peão de C4, o Magnus defendeu esse peão e aqui o MVL jogou um lance fino, que é o lance B5, punindo a peça solta, olha lá. O cavalo de C3, tu não pode tomar aqui que você não perde o cavalo. Bom, o Magnus não se impressionou, ganhou um tempo aqui na dama centralizando o potro dele. Dama em D7 vigiando esse peãozinho por aqui. Tu ainda não pode tomar aqui caindo o cavalo em C3. O Magnus expulsou esse potrilho e depois de cavalo C6. Já que não tem mais a torre pressionando em C3, o Magnus agora toma em B5. Parece que ele vai ganhar um peão se, claro, tomar de maneira descuidada, mas o MVL tem um lance intermediário, que essa troca em D4 ainda uma posição super sólida, veja lá. O Magnus com o Bispo no lugar certo segurando esse cavalo. Tu não pode jogar E5, senão eu tomo aqui e tu tá cravado por conta da dama em D7. O MVL aqui simplesmente retomou em B5 e falou, vamos jogar essa posição. Que, claro, surge uma perspectiva de longo prazo onde o Magnus pode jogar com o tema de criar um peão passado aqui no flanco da dama. Isso pode ser favorável pra ele, mas vamos ver se isso vai descambar nessa partida. O Magnus nesse momento começa a pressionar o peão isolado em B, das pretas. O MVL começa a defender, torre B8. O Magnus vai trazendo as peças dele pro jogo. Dama B7, vejam lá. O francês fica de olho em E4 e defende ao mesmo tempo muito fino a forma como o MVL vem jogando e o Magnus aqui jogou um lance técnico que é B4. Claro, ele quer fixar o peão fraco das pretas. Se um dia esse peão cair, pois aqui tu pode sonhar com essa vitória nesses pênaltis aqui do xadrez valendo a vaga da grande final. Bom, o MVL jogou Bispo H6 dando um toque nessa torre e depois de torre B1 o Magnus pode criar a ideia de A4, cavalo A4 e a torre tá no lugar certo apoiando o avanço desse peão que pode virar um peão passado, só que o francês não deixou o Noruga respirar e jogou E5 com a ideia de CK. Então trocar peças pro MVL é bom, já que ele joga pelo empate. Então simplificar essa posição única pro Bispo é Bispo E3 e tá lá o MVL simplificando e dama B6 pra tentar mais simplificações, trocar as damas e tentar empatar esse negócio, saltar pra essa final. É isso que o MVL quer. O Magnus falou não. Ah, não é a Disneylandia, dá um F3, olha lá. Totó nesse cavalo, vamos manter a tensão. Se o cavalo sai, eu entro aqui em D5, que é dando coice e o MVL defendeu, ela segurou com o rei e o Magnus agora jogou torre D3, que é um lance que reforça a defesa em C3, prepara uma pressão ali em D6 também, tem uma malandragem. Que é, se o MVL vem atrás desse peão, dá problema. Vejam que o MVL jogou torre C6 aqui. Ele reforça a defesa da dama. Rafael, como assim? Por que que não pode jogar agressivo e pressionando pelo flanco da dama? Porque aqui tem um golpe do Magnus, olha lá, que a dama toma F6 com este duplo terrível e sem fim, acabando imediatamente com a partida. Aqui vai tudo por agabar. Eu ganho peça e eu vou ganhar mais peça ainda, porque tu dava um duplo do cavalo no final da linha. O MVL não entrou nisso. Claro que ele viu. Ele jogou o lance de torre C6, já reforça a defesa dessa dama. Se tu jogar a mesma linha agora, é simplesmente uma troca e entra no final de torres, que é bom pro francês, já que seca mais ainda a posição. O Magnus pressiona agora por essa coluna e o MVL pressiona pela coluna aberta, que é a coluna C. Bom, o Magnus aqui começa a lutar pela casa central. A estratégia do jogo é saltar o potrilho na casa de D5 e o Magnus joga o lance G4, com a ameaça de G5 expulsando esse cavalo e ganhando. Claro, essa casa super importante aqui. O MVL defendeu, vejam lá. H6, segura o avanço, o Magnus reforça essa ideia no momento certo e dama B8. O MVL sai de qualquer tema. Quando o cavalo entrar aqui em D5 tocando a dama, mantém a defesa do peão e o Magnus aqui joga rei G2, melhora um pouco o rei dele e depois de torre A6 chega o momento onde o MVL começa de fato a pressionar esse peãozinho de A3 atrasado aqui do Magnus e vamos ver como o norueguês vai lidar com isso. O Magnus jogou o G5 e ganhou essa casa de D5. Claro, era um dos temas da partida, mas não tá tão claro que vantagem que o Magnus vai ter com esse lance, porque o cavalo de certo modo ainda bloqueia a pressão dele do peão atrasado das pretas. Claro que o Magnus tá controlando o duplo que o francês vinha ameaçando aqui, cavalo D5 é um lance natural, mas o cavalo em H5 também controla casas importantes que as brancas podem tentar utilizar. E outro momento chave é o aperto do tempo. Os dois ali, o MVL baixava de 2 no relógio e o Magnus 2 e 17. A pressão segue. Dama A7 tá jogado, fica de olho nesse peão, pode triplicar por aqui. O Magnus não se impressionou, jogou torre D2, ficou parado, só que o Magnus libera a primeira fila e o francês tenta melhorar um pouco as peças dele. Controla essa última fila e ameaça também ideias como torre A1 e daqui a pouco tu pode perder o peão de A3. Então cuidado, não dá pra brincar muito aqui. Nesse momento o Magnus ele chama pra uma característica de jogo dele. Ele joga dama E3 e aqui ele fala, tu quer simplificar? Então simplifica. Vamos entrar no final porque sou um dos melhores finaleiros da história. O MVL não se intimidou e trocou as damas. O Magnus retomou de peão pra limitar o cavalo. Vejam que claro, ele não pode tomar de cavalo se não leva um duplo e aqui vai tudo por água abaca pivarada sem vim. Tomou de peão controlando e agora o MVL tomou em G5 e passou essa torre pra 6. Pode vir uma simplificação de novo, aqui trocando um parzinho de torres. O Magnus jogou torre F2 de olho na coluna F e agora o francês joga a torre A1 com ideias de de novo pressionar a debilidade das brancas que é o peão de A3. Torre B3 jogou o Nuruga, pode um dia sonhar com esse avanço pra disparar esse peão, mas não é tão claro como. O MVL aqui dobrou as duas torres na oitava e o momento é desesperador. A poção tá empatada, segundo a avaliação das máquinas, mas é difícil. Difícil de jogar, baixando quase de um minuto no relógio. O Magnus aqui jogou lance rei F3 e agora o MVL já começa a criar problemas, olha lá. Ele tá de olho nesse cheque, o rei tá trancado e vai vir bomba agora. O Magnus aqui jogou cavalo C3 e falou, calma lá meu guri, largou o peão de B5, eu vou tomar e vou tentar a promoção no flanco da dama. Só que o MVL jogou esse lance muito fino que é o lance torre E1 criando uma ameaça de mate. Então o francês fez funcionar o cavalo no canto, vejam lá. O cavalo é importante aqui, porque segura essa casa e cria o tema de mate. O Magnus aqui não encontrou uma boa forma de defender. Torre E2 era o mais fino. O cavalo E2, segundo a avaliação das máquinas, mas o Magnus jogou torre H2, que é um erro grave. Ele dá essa casa pro rei pra não levar o mate, mas aqui ele vai entrar numa posição perdida. Ah, Rafael, não acredito. Pois acredite, o francês encontrou e rápido. Ele jogou torre G3, depois de ref2 o MVL tomou esse peão e aqui já era. O Magnus aqui abandonou esta guerra da semifinal, porque não tem o que fazer, vejam lá. Caiu o peão e com juros, porque agora tu ameaçando tomar o teu cavalo e tu não tem como defender isso daqui. Se tu tirar o cavalo, tu perde a torre. MVL na final do Chasturamanhã contra o Firuja e Magnus vai tentar fazer a volta pela repescagem. E tá no ar a pressão desta guerra. Observem que o MVL jogou com uma máquina terrível e imparável. Isso é gasto próximo de 96% de precisão. O Magnus, abaixo de 90, mais uma partida claro, tensa, sem incremento de tempo. Armagedon valendo a vaga da final. O Nuruga não segurou. O francês tá no ar. Os resultados, olha lá. O Firuja ganhou do Duda de 2,5 a 1,5, saltando pra final e o Magnus perdeu de 3 a 2 pro MVL, que joga amanhã a final contra o Firuja. Claro que amanhã teremos também a repescagem, onde, acredito eu, que o Magnus vai cair contra o Nepo. Olha lá. O Nepo hoje ganhou do Andrei Quim. O Caruana perdeu de 2 a 0 do Sol e o Magnus vai se juntar nessa trumpe do barulho aí pra tentar chegar na grande final que enfrentaria, nesse caso, o vencedor da final que acontece amanhã entre Firuja e MVL. Vamos ver se o Nuruga consegue voltar nessa grande final. Comenta aí embaixo se tu acredita que o Magnus pode ainda chegar na super final, que eu tô curioso pra saber. E se tu gostou da cobertura, da análise, não esquece de likear e até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.